Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e aquela dica marota pra você conseguir encontrar, né, armas interessantes pelo mapa e não ficar bobeando de besteira, né? Hoje trago pra vocês o incrível Martelo de Ferreiro, uma arma excelente que tem como atributo nativo dela, um que geralmente a gente só encontra em runas específicas, tá? Acerto crítico de golpes pesados derrubam inimigos no chão. Este é o perk, o atributo. Galera, o local onde ela está é aqui, ó, em London. Ó, bem facinho, não tem como errar. A primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte, descobrir com quem está a chave do baú e pegar com ele. Beleza, agora com a chave em mãos, só se dirigir ao baú e pegar o martelo. Tá aí, meu. Tá aí o martelo, como vocês podem ver, né, aparentemente ele não é muito bacana e tal, mas, claro, a gente vai melhorar, né? Ele veio aí como nível superior, né? Dois abaixo do nível máximo mítico com espaço pra uma runa, uma runa, né? E o perk especial, né? O perk especial que eu falei pra vocês, certo? Acerto crítico ou, né, golpes pesados aí derrubam os inimigos no chão. E olha só, cara, funciona pra caramba. É muito legal. Porque num único ataque, cara, você pode derrubar o inimigo e já pisotear ele se você quiser, beleza? Mas é claro que dá pra melhorar e pra isso basta você ir até o assentamento no Gunnar e deixar ela no nível mais tinindo possível, que é o nível mítico, né? Posso, né, melhorar também ela e colocar algumas runas, porque, aliás, agora nós temos três espaços sobrando e não vamos dar sopa, né? Caras, saca só como ela fica em seu estágio final com tudo upado no máximo. Ataque 134, velocidade 46, atordoamento 156, precisão de crítico 89, cara, praticamente quase todo golpe, né, pesado que você atacar o inimigo, vai dar crítico e vai derrubar ele pro chão. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Os links estão todos na descrição. Agora, nós temos uma loja oficial do canal com itens exclusivos, caprichadinho, com qualidade pra você. Basta você clicar no link que tá aqui embaixo, dar uma olhada e adquirir o seu também, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho